Tá começando mais um videozão aqui no canal Família FCE Rapaziada, hoje tamo aqui pra começar mais um video de rampa rapaziada Já avisei que vai dar merda isso A gente fez um video de rampa aí, mas acabou perdendo Meu computador acabou corrompendo o arquivo, infelizmente Mas hoje a gente vai tá aqui, pulando a rampa Tô com meu primo, Cristiano Meu priminho Fabiano também Tá aqui com a bike dele Hoje rapaziada, tamo com as 3 bikes O plano nosso é pegar e gravar um grau também hoje Então rapaziada, hoje a gente vai tá aqui rapaziada Fazendo pra vocês aqui um video rapaziada De pular rampa de bike, tá ligado? Os moleque do que tá aqui, eles vão participar também Vendo aqui, tá ligado? Já fizeram amizade aqui, os caras vão ajudar nós aqui A fazer os videozão, tá ligado? Mas tipo, não vai ser todos os videos não Só hoje só que vai ter um videozinho aí, beleza? Se vocês quiserem também rapaziada, deixem aqui nos comentários aqui Se vocês querem que a gente faça um outro sorteio de inscritos rapaziada Pra poder tipo, gravar um video com nós aqui, beleza? Se vocês quiserem, comentem aqui que a gente tá fazendo outro sorteio aqui, beleza? E tipo, rapaziada, se a gente for fazer o sorteio, é como eu disse Não vamos ficar em lugar nenhum, tipo, cara? A gente tem que vir a cidade, nossa, é nóis Pra gente poder gravar o video, beleza? Então, segura que o videozão tá top demais Beleza? Então rapaziada, aqui ó, tá uma rampinha pequena Deixa eu pegar uma do melhor pra vocês aqui Essa aqui é a rampinha, ó Tipo, tá pequenininha rapaziada, mas tipo Como dali tem meio que uma descidinha, tá ligado? Não sei se vocês estão percebendo Tem meio que uma descidinha Aí tipo, fica bem melhor, tá ligado? Tipo, pega mais embalo e voa longe Rapaziada, pra vocês terem ideia, tá ligado? Tá pegando daqui, ó Tá pulando mais ou menos ali, ó Tipo, é uma grande distância Meu primo quer que a bike dele aqui, ó A 26 dele Igual a minha lá, tá ligado? A dele, o meu primo aqui também Com a 26 dele, amortizador Esse aqui tá na vantagem, né? Ele aqui também vai participar, tá com a 20 dele Esse aqui é, acho que 24, 26 também Não sei, a bike dele 26, 26 Vai aqui dele E tá aqui, ó O bandinho da bike aqui, rapaziada Beleza? Então Segura aí Que o pulmão vai tá top Então, bora aqui Vou gravar a descrição pra vocês Segura Ai, que burro Tá zero pra ele Segura os pulos da rampa, rapaziada Então, rapaziada Partiu Rampa, moleque E aí E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.